Jesus, vamos lá galera, tem um cara ali mano, tem um cara ali, eu tô com medo, ele tá ali em cima me olhando, sai daqui amigo, sai daqui amigo, o cara tá ali véi, o cara tá ali véi, eu tô com medo dele, ele quer time, vamos time, ó time, time, fechou time, fechou time, fechou time. Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez a gente tá com mais um Skywars, uma coisa que eu não sou muito bom, mas vocês me pediram muito pra mim trazer novamente o Skywars, então eu resolvi trazer novamente o Skywars, porque vocês que mandam aqui no canal, e o que vocês pedem, eu sou o Skywars. Eu sou obrigado a trazer, porque é uma obrigação, então eu vou trazer, eita prela buguei aqui, eu vou trazer o Skywars agora, a gente vai jogar uma partida muito louca, tomare que seja legal né, que seja engraçada, vai ser um pouco difícil né, de eu ganhar, isto é certeza absoluta, provavelmente eu vou morrer no primeiro cara que vim me bater, eu vou acabar morrendo, então é nóis. Galera, se inscreva no canal, por favor, eu peço a ajuda de vocês, o feedback de vocês tá incrível, obrigado mesmo a todo mundo aí que tá se inscrevendo, dando like no vídeo, valeu mesmo a todos vocês, então eu agradeço muito mesmo do fundo do meu coração. E galera, hoje esse vídeo tá saindo um pouquinho tarde mano, porque eu tive uns problemas, cara, o vídeo que eu ia soltar hoje não ia ser Skywars, ia ser uma textura, e nisso que a textura é muito pesada pro meu computador velho, não aguentou, daí começou lagar, daí eu tive mó trabalho, eu tentei baixar outro mapa, pra mudar os esquemas, aí ia ser um vídeo da hora de textura, muito foda, e acabou não dando certo, então eu resolvi de última hora, tá, eu tendo que gravar outra coisa, porque eu demorei muito pra conseguir arrumar essa textura, e agora eu estou aqui com Skywars, Skywars! Então, vamos lá, desculpa aí, porque tá saindo meio tarde o vídeo, mas é nóis, espero que vocês entendam, então tamo junto, mas tá tendo vídeo, então tamo junto, e vamos ter mais um vídeo aí à noite, então já se inscreva no canal pra não perder os vídeos, e tamo junto, bora jogar um Skywars e chega de tamo junto, uhul! Beleza galera, entramos aqui no Skywars! E vai começar, já começou ou não começou, já temos um baú aqui, uma espada de Dima, uma espada de ferro, isto é muito bom, já vamos ficar com a espada de Dima em mãos aqui, porque nós é muito espadadeiro, essa picareta, dá pra pegar pedra aqui? Dá! Me deram, o que que me deram aqui? Eles me dão itens sorteados, né, como vocês falaram nos comentários, então agora eu tô esperto, porque tem que abrir os itens do baú, né? Então vamos lá, cadê os minérios, velho? Tem que cavar? Eu não sei se tem que cavar, tomei boiana aqui, deixa eu dar uma cavada aqui, pra ver se eu acho algum minério aqui, eu acho que não tem que cavar, tem que... Ah, tem, aqui embaixo tem ferro, ó, vamos quebrar aqui, caraca, já liberou o PVP aqui, sei lá, começou aqui, boa sorte, mano, eu não vou conseguir quebrar com essa picareta, né? Eita, consegui, veio um creeper, ó, boa, caraca, essa picareta dá pra quebrar tudo, velho, essa picareta é incrível, espetacular, opa, redstones aqui, o que que... Ah, poção de azar, não morra, não morra, por favor, velho, ah não, se eu morrer eu vou ficar muito triste, mano, ah não, velho, eu vou morrer com a poção, não, não, ah não, não kill me, please, não, Putz grila, foi por pouco, ah não, para de tomar dano, sobe vida, sobe, vida regenera, meu Deus, eu tô com essa poção, eu tô com muito medo, galera, socorro, velho, socorro, eu vou morrer aqui, eu não posso morrer aqui, meu Deus, eu precisava de um leite, alguma coisa, pra me salvar, não, boa, passou ali, tô regenerando, caraca, se vir alguém na minha ilha, lascou, mano, tá, tá todo mundo na sua ilha, já tem um cara no meio ali, um safadão, Caraca, que droga, velho, oh, dei muito azar agora, ah não, velho, ah não, caraca, vamos lá, dá sorte agora, oh mano, eu tô com medo de quebrar e vem azar, vem a coisa boa, opa, veio, o que que veio? Uma carninha, boa, adoro carne, vamos quebrando aqui, boa, damage, resistência, caraca, essas de lápis azul lhe dá poção, então eu tenho que tomar cuidado, a de ouro dá itens, então é bom, a de ferro também dá itens, então é bom isso, De diamante, vamos lá, oh, não deu pra quebrar? De diamante não dá pra quebrar, edstone, coração, boa, diamante, ah, veio coisa de diamante aqui, ó, boa, moleque, boa, moleque, boa, moleque, tô começando a gostar desse Skywars aqui, vamos, o que que veio agora? Olha, é tipo uma lucky block isso daqui, velho, tá muito doido isso aqui, opa, tá, cadê, cadê mais itens aqui, vamos abrir isso aqui, tem perigoso, caraca, ficou tudo escuro, Jesus, Jesus, me deu cegueira, mano, o lápis azul ele é azarento, ele é azarento, então temos que tomar cuidado com o lápis azul, caraca, velho, eu quero achar alguma coisa boa aqui, acabou, será os itens, não, tem mais, ah, garotão, Que que veio aqui? Flechas, boa, temos aqui um ouro, coisa boa, por favor, itens de ouro aqui, tocha, opa, eu achei uma picareta de ferro aqui, ó, picareta de ferro, mas vamos usar essa daqui mesmo, porque essa daqui tá legal, tá legal, vamos lá, galera, abrindo aqui, que que veio? Ah, tá, nada de bom aqui, ok, vamos lá, caraca, tô com medo disso daqui, velho, Jesus, vamos lá, galera, tem um cara ali, mano, tem um cara ali, eu tô com medo, ele tá ali em cima, me olhando, sai daqui, amigo, sai daqui, amigo, o cara tá ali, velho, o cara tá ali, velho, eu tô com medo dele, ele quer time? Vamos, time? Vamos, time? Ó, time, time, fechou time, fechou time, se você não me matar, tá legal, é nóis, tamo junto, time, 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 eu fiz time, galera, eu sou muito parceiro, vamos, tamo de time, eu não tenho nada, velho, me ajude, Eu tô com medo desse cara, velho, ele é traiçoeiro, velho, acho que ele vai me atacar Ai, meu Deus, ai, meu Deus, tô com medo desse cara, ele tá cavando ali, vamos, caraca, eu vou deixar ele cavando ali, porque eu tô com medo dele, velho, ele vai vir atrás de mim agora Socorro, Jesus, Jesus, mano, esse cara vai, vai me enganar, velho, eu tenho certeza, vai dar merda isso Droga, deixa eu ver o que tem aqui na ilha dele Ah, ele, ele não abriu aqui? Ele nem cavou aqui, mano Esse é o tal do mula, mano, eu tô com medo desse cara, velho Ele tá forte, vamos pegar a pá aqui Ah, tem uns lápis azul ali Caraca, eu tô com medo desse cara, mas tudo bem, vamos lá, galera Vamos lá, vamos quebrando aqui, temos um bloco de ouro Quebra aí, vê o que que vem O que que veio? Eu não sei o que que veio, mano Eu acho que eu vou matar ele, velho, que eu sou do mal, vamos quebrar isso aqui Fire Resistance, boa Fire Resistance é legal Vamos lá, tem mais um lápis azul aqui Caraca, eu tô com muito medo desse cara Mano, eu acho que ele já explorou tudo isso daqui, velho Ah, não, 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 não me mata Please, don't kill me Não, don't kill me Ah, eu fui traído Ah, ele me traiu Ah, ele me traiu Tava tão legal Tava tão legal, ele me traiu Meu amigo me traiu Eu sabia que ia dar uma merda e a gente tá no mapa do Mario, galera Esse mapa do Mario é muito bonito, ó Legal Tem mapa novo aqui, muito fera Mano, nunca façam parceria com ninguém, velho Se você ver um cara, você mata Beleza? Mata Porque não é bom fazer parceria Eu fiz uma parceria, acabei me lascando Eu deveria ter matado ele Desde o começo Mas, tudo bem Fazer o que acontece Eu espero que vocês tenham gostado dessa partida Desculpa pelo vídeo Está saindo meio tarde Porque é a vida, né? Mas é isso, galera Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos É nóis Tamo junto Mano, eu vou treinar aqui o Skywars Eu vou começar a jogar mais Pra ficar mais interessante o vídeo, né? Ficar mais da hora Eu matando geral, assim Jogando muito bem Então, eu vou treinar aqui pra vocês Porque vocês curtam Vocês curtem, né? Vocês gostam, sei lá como diz Muito o Skywars E vocês pedem, né? Bastante Matheus, traz o Skywars E eu não sou muito bom nisso Então, eu não trago o Skywars Então, eu vou começar a jogar mais Skywars Pra mim ficar melhorzinho, né? Ficar melhorzinho um pouquinho Melhorar um pouquinho Pra dar uma treta legal aqui com a galera Então, é isso, pessoal Se inscreva aí Deixa um like no vídeo E compartilhe o canal com os amigos É nóis Valeu Falou E Fui 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 Fui